E hoje no Palácio do Planalto, o presidente Lula também recebeu ministros para balanços e apresentação de ações para 2024. Entre eles, os ministros de portos e aeroportos e da educação. Mas quem tem mais informações para a gente sobre esses encontros é a repórter Gabriela Noronha, que fala agora ao vivo aí do Palácio do Planalto. Gabriela, boa noite para você. Conta para nós o que você apurou sobre essas reuniões. Uma boa noite para você, Roberto. Uma boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o ministro da Educação, Camilo Santana, se reuniu hoje com o presidente na tarde de hoje para fazer um balanço das ações do Ministério da Educação em 2023. E também debater metas para 2024. Segundo o ministro, o governo deve começar em março a fazer os pagamentos do programa Pé de Meia, que prevê uma poupança para incentivar alunos de baixa renda a finalizarem o ensino médio. Vale lembrar que em novembro o governo federal editou uma medida provisória criando esse programa que vai beneficiar estudantes do ensino médio inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais. E olha, além deste programa, Camilo Santana destacou também que o presidente Lula vai convocar uma reunião com governadores para definir as metas de alfabetização das crianças nas unidades públicas de educação de todo o país. Vamos assistir. O presidente está agendando uma reunião com os governadores ainda para este meio de janeiro para a gente pactuar as metas. Hoje, 60 últimos... Nós vamos partir de um dado importante do INEP, que é 60% das nossas crianças brasileiras não aprenderam a lei de escrever e se agravou com a pandemia. Esse programa, para mim, é um dos programas mais importantes do MEC. E nós vamos agendar agora, com a presença do presidente e de todos os governadores, a pactuação das metas do programa, até a gente alcançar a alfabetização do nível desejável das crianças brasileiras.